mas eles não querem falar no presente momento, ok? A gente convida todos os dias para eles dar as explicações, falar com a população, mas a resposta do pessoal da assessoria de comunicação da prefeitura é que por enquanto eles não vão falar, só estão emitindo notas, que é as notas que os nossos repórteres lêem aqui no momento que eles entram no ar. Só para deixar bem claro também, o certo seria o prefeito de Maringá vir falar para o povo, o vice-prefeito ou os secretários que estão aí, falar com a população ao vivo, ir lá no bairro, ver o que o povo está sentindo e falar com a população que está sofrendo quase 100 horas, com a rua interditada, a cidade suja e muita gente sem energia. Nós, desde o dia que aconteceu, nossas equipes estão nas ruas, quer ver? Vem comigo, ao vivo, mochilinque chamando. O Bruno está em um dos bairros onde não voltou a energia ainda. Que local que você está, Bruno Gerardi? Boa tarde, sal para você, para todos que nos acompanham. A gente está aqui no Laranjeiras, onde a situação é muito ruim, viu? Quase todas as ruas aqui do bairro têm um exemplo do que a gente vai mostrar aqui nesse momento. Há árvores caídas desse jeito aí, interditando todo o trânsito. Energia elétrica não são todas as casas que têm, aliás, muitas não têm. Para quem não sabe, o Laranjeiras fica no final da Mandacaru, indo em direção ao Contorno Norte, pegando para a esquerda ali, antes mesmo de chegar no Contorno Norte. Olha só como é que está a situação. A gente viu essa árvore caída aqui. Aqui não é diferente, viu? Na rua aqui tem algumas telhas que voaram das residências, que estão caídas aqui, bem próximo à calçada. Tem mais diversas árvores caídas nessa rua onde a gente está, junto com a fiação. Em cima do telhado, a gente vê lá que a pessoa está lá em cima para tentar retirar o galho da árvore, justamente para tentar cobrir a residência por conta da chuva que está para chegar, provavelmente, aí no dia de amanhã. Então, as pessoas estão aí por conta própria mesmo, tentando retirar o que conseguem dos galhos, preocupados que essas árvores possam cair em cima das residências e também preocupados com a chuva que está chegando. A gente vai dar a volta nessa outra árvore, Sal, porque aqui tem um telespectador nosso. E ele estava contando para a gente que, como eles estão sem energia esse tempo todo, o que está acontecendo? O alimento está estragando, eles não têm muito o que fazer. E aí ele está guardando naquelas caixas, que é o que eles podem fazer, né? O Teixeira está aqui esperando a gente. Vou falar com ele rapidinho. Teixeira, boa tarde. Bem, bem, não sei se está, mas está levando. Está se levando, como Deus queira, né? Mas está tudo bom, não tem um estrago, foi grande, mas sobrou as vidas, não tem problema não. A gente pode mostrar como é que você está fazendo ali? Claro, vamos lá ver. Vamos lá, licença para o Teixeira aqui, para a gente mostrar na casa. Vamos ver se o sinal não vai oscilar com a gente entrando aqui também, viu, Sal? Para ele mostrar para a gente a situação aqui na casa dele. Inclusive, a casa dele, naquela árvore que a gente mostrou ali atrás, também foi atingida, viu? Ele está com telhas quebradas por aqui. Tiveram que colocar uma lona ali em cima da residência. E aqui é onde ele está guardando tudo, ó. Dá licença, Teixeira, para a gente entrar aqui. Ó, a geladeira dentro está aqui, ó. A gente vê, está aberta. Porque tudo que tem, ele está guardando aqui, ó. Nessa caixa. Porque é o jeito, né, Teixeira? É claro, tem que se virar. Senão, tudo isso aqui que você deixa aí, estraga. Mas já tem um monte de estraga. Se você quiser ver lá, eu mostro para você lá. Eu coloquei na lixeira agora há pouco. Ah, é? Você jogou muita coisa fora? Se você quiser ver, comprovar, está lá. Então, está aí, Sal. É a prova, né, de que já tem coisa estragada. Você tem que jogar fora, não tem que fazer. E as moscas e o mau cheiro? E a expectativa de voltar essa luta? Sem expectativa, porque falaram que era para voltar terça-feira. Hoje é quarta, nem se nem cortaram as árvores, como é que vai fazer? Né? Sem cortar as árvores, não dá. Os galhos estão enroscados na fiação. Se chover, cai aqui também? Não, porque já trocou as telhas, já. Conseguiu trocar. Já está. Tanto aquele que o rapaz seu aqui, ele é o pedreiro, já trocou. A foto da parte ali que eu vou mostrar para você, que vai trocar ainda. Onde estragou também. Atrás ainda está estragado. É. Corredor aqui. Entendi. Então, tem parte que ele já conseguiu trocar, parte que não. Mas a situação que a gente vê é essa, Sal. Justamente de não ter energia e tem que jogar a comida fora, tem que deixar dessa forma como está. Pois não. Aqui em cima está estragado. Não tem que cobrir. Só falta cobrir essa parte. Aqui era coberto, não falta de telha. Por falta, depois que ele está coberto, não encontra a telha para pôr aí. Está faltando. Entendi. Então, está aí, Sal. Essa situação aqui no Laranjeiras. E é só um exemplo, né, que a gente está... Obrigado, viu, Teixeira. Um exemplo que a gente está mostrando aqui do Teixeira e que tem muitas outras pessoas passando pelo mesmo. Viu, Sal? Minha ligação caiu aqui, mas já já estou ligando, se você quiser falar de novo comigo. Está aí. Essa é a realidade. Parque das Laranjeiras em Maringá. Está vendo aí, ó? O povo sem energia, quase 100 horas depois do temporal, sem energia. Alguns fazendo por conta própria. É colocando a telha, conseguiram comprar, faltou um pouco de telha. É tentando a maneira de não perder tudo, entendeu? Pessoas que não estão indo trabalhar porque tem que cuidar da casa. Pessoas que estão aí numa situação terrível. E ele falou, Bruno, ao vivo aí, que ele jogou coisa fora. Então, provavelmente, lá na lixeira, o que estragou já foi para o lixo. Só que o lixeiro também não passa, porque não tem como passar pela rua interditada. E aí vai virando um fedor danado, é isso? Ah, o Bruno caiu. Caiu o sinal do Bruno lá. Vou ligar para você de novo. Mas essa é a realidade, infelizmente. Infelizmente, essa é a realidade de muitos bairros ainda aqui da cidade de Maringá. A coisa está feia, hein? A coisa está feia. Vem comigo aqui, a coisa está feia, continua a situação dos bairros. O temporal assolou muitos bairros de Maringá. Só que a demora no atendimento para a população.